Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com a lavadora Electrolux Turbacoa Jet 15.2 kg modelo LTA15 Direct Drive. Hoje ela vai estar lavando uma carga grande de cama e banho. Essa carga é composta por 6 lençol de solteiro, 2 lençol de casal, 13 fronhas e 8 toalhas de banho. Para lavar essa carga, eu vou estar utilizando o melhor programa que ela tem, que eu amo, que é o pesado sujo, que todo mundo sabe. Vou colocar ela em nível alto, que eu acredito que seja o suficiente, não precisa do máximo. Vou acionar a função Turbacoa Jet, colocar ela em molho mais agitação normal e enxágua e duro. Prontinho. Para lavar essa carga, eu já deixei a máquina abastecida com o novo Omo Cuidado Intensivo com perfume. E ele faz par com a maciante Comfort Fiber Protect. Aqui fala, ó, melhores resultados com Comfort Fiber Protect, que é esse aqui. E é o mesmo amacente que eu vou usar, Comfort Fiber Protect. Já deixou o dispenser dela abastecido com sabão. E é isso aí. E aí. E aí. Se inscreva no canal. 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 Legal, né? Eu adoro. Infelizmente, só tem isso no nível alto e máximo. No nível mínimo e médio, a gente não tem como utilizar essa função. Lavagem por agitação. Início. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Ela acabou de entrar na etapa molho curto, dando início a mais um turbo aquajete. Cada etapa que ela passa, ela vai fazer um aquajete. No caso aí são três. Tchau, tchau. 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 Etapa agitação mais o último aquajete. Vamos lá. 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 Começou. Vamos lá. 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 Vamos lá.